Meu nome é Maria Estela Autor Teixeira. Eu sou o Beto, eu tenho 62 anos, sou empresário do Arma do Calçado. Eu sou Eduardo Sato, tenho 33 anos, sou jornalista, gerente de e-commerce. Eu sou Terezinha Kuhn Silva, tenho 57 anos. Aquele dia, na véspera ele chegou em casa, todo feliz, contente, entrou, muito regrado, ele dormia cedo, mas naquele dia ele levantou mais cedo, porque ele tinha que estar no aeroporto mais cedo, ele estava indo viajar, né? E eu cheguei, ela deu um forte abraço, deu um beijo, como ela sempre fazia, aí entra e tem um vidro que dá para enxergar para fora, então ela sempre fazia isso, ela botava a malinha dela do lado, ela pegava, fazia um coraçãozinho, fazia assim, ó, e eu fazia de conta que eu pegava e guardava aqui, fez assim, ó, e ela também fez, pegou a malinha dela, fez e entrou. Eu morava no Japão, eu estava trabalhando lá, só que naquele dia eu fui fazer um teste para fazer uma, é como se fosse uma prova para eu poder trabalhar diretamente na fábrica, porque até então eu era contratado terceiro. E aí ele, quando ele saiu, como eu estava fazendo um tratamento pesado, muitas vezes eu dormia na sala e naquele dia meu marido não estava e eu dormia com a minha irmã na sala, que a minha irmã me fazia companhia e eu não escutei ele passar, nem fechar a porta, eu só escutei quando abriu o portão da garagem, aí eu levantei, eu ainda abri a cortina, eu não vi ele porque ele estava com terno azul marinho, mas eu abri a janela e eu estava no claro e ele estava no escuro porque julho ainda as noites são mais longas e estava escuro. Eu não vi, mas ele me viu. E quando ela ia para o trabalho, viajar, você me dizia assim, pai, até tal dia, até terça-feira, não esquece. E quando ela chegava, ela achava que a gente teria que deixar de trabalhar para só ficar com ela e para ela contar as coisas que ela viu, mas sempre animada, muito animada. Eu, Edu, acordei com a sensação de que tinha uma pessoa no corredor da minha kitnet que eu morava lá e para mim foi muito nítido alguém falar Edu e eu acordei e sem saber o que estava acontecendo, meio que sem identificar se tinha gente dentro de casa, se eu estava sonhando, o que tinha acontecido. Eu fui até a porta do meu apartamento, não vi ninguém, não vi nada suspeito, voltei para a minha cama. Eu tenho uma amiga e me deu uma vontade de falar com ela. Eu liguei para cá, para o Brasil e falei, Mariana, está tudo bem? Ela falou, não, está tudo bem. Ah, o Douglas era roeiro, ele amava a rua, amava a pipa, amava a peão, ele foi moleque mesmo. De todos os meus filhos, ele foi o que mais foi moleque. Parece que ele não queria crescer. Quando a Teiro estava grávida, acho que de quantos meses? Teiro, oito meses? Sete meses. Sete meses. Lá no sul, a gente fez um voo panorâmico com os chamados aviõezinhos desses, meduários chamados Teco-Teco. Então, já, Madalena já começou, já, a voar na barriga da mãe, tá, né? E eu nunca tinha pego um avião. Então, o Rogério é meu irmão mais velho, né? Na verdade, ele é do meio, a gente tem uma irmã mais velha e ele era a minha referência de irmão mais velho, né? Então, ele sempre me protegia. Na escola, as pessoas sempre me conheciam como irmão do Japão, que era o apelido dele. A gente cresceu num bairro que não tinha japoneses, né? Então, a gente era meio que referência, o Japão e tal. E os meninos mais velhos acabavam não... Sempre tem aquelas brincadeiras, né? De brincar com... Acabar zoando os mais novos. Eles nem brincavam muito comigo, porque eu sempre fui o irmão do Rogério. E ele sempre foi uma pessoa justa, uma pessoa com muita fome. Ele era uma pessoa assustada também. E tem muitos momentos, assim, que ele foi meu herói, assim, digamos assim, por ser meu irmão mais velho. Em 2005, ele estava com o casamento marcado, para dia 14 de novembro de 2005. Ela pôs um ponto final. Tinha arrumado o outro. Foram seis meses que eu dei colo para esse menino. Quantas noites ele ficava deitado no meu colo no sofá. O pai dele descia e falava, morreu alguém? Ele falava, não, eu tenho mãe. Começou com o curso de comissário numa escola, numa cidade chamada Solopoldo, no nosso estado do Rio Grande do Sul. E normalmente ela, ali como era perto, ela pegava o ônibus na frente de casa. E já, assim, ó, no sábado de manhã, até, ela levantava bastante cedo, porque ela tinha que arrumar o cabelo. A Tere arrumava o cabelo dela, me recordo disso. Eu sentava na mesa, tomando meu café para trabalhar. E sempre, assim, ela não parava. Parece que tinha um motorzinho, né? A Tere tinha que correr atrás dela para fazer o coque, porque tinha que ter um coque. Ele, ele fazia gerenciamento de cobrança, enfim, ele abriu uma filial em Porto Alegre, nesse setor de cobrança, que foi até o motivo dele ter ido para lá. Ele estava super bem sucedido. Ele, finalmente, tinha encontrado uma pessoa com quem ele queria fazer planos para casar, comprar casa. E a última ligação que até eu fiz, ele falou para mim, quando, na época, eu estava no Japão. E ele falou, quando você volta para casa, porque eu estou pensando em sair, porque eu vou casar com a Fernanda. E eu preciso que você esteja bem aqui para cuidar da mamãe. Eu, na época, tinha 23. E para mim foi uma coisa, assim, do tipo, pensar, nossa, meu irmão, agora também está querendo casar. Então, ele, uns 15 dias antes, ele até relatou para a minha mãe. Eu estou tão feliz, está um momento tão bom na minha vida que me dá até medo. Nele, aí ele entrava em casa, nos últimos, parecia que o sol entrava, um sorriso, uma alegria. Ele gritava com a cachorra, chamava cachorro. É o sorriso dele. Ele tinha tempo para tudo. Ele jogava futebol, ele fazia churrasco com amigos, jogava truco, ia para o baile, ia namorar, ia para a escola de dança, né? Toda vez que tem virada cultural, ai, eu sofro muito. Porque eu lembro dele dançando no tango, no mercado municipal. Eu, eu e a Madalena, nós tínhamos um, a gente se entendia muito bem, então. Mas, assim, a gente se entende muito bem com a Suelen, então. Mas, a gente se entendia muito bem e a gente conversava bastante. A Madalena falava tudo que ela precisava falar, ela falava comigo. Tanto é que ela falou coisas muito íntimas, enfim, até, novamente, a menina falaria com a mãe. Ela falava comigo, enfim, então. Então, a gente se entendia muito bem. A Fernanda, ela, na época, tinha 21 anos, ela era mais nova do que eu. E eles estavam num relacionamento há quase dois. E a família dela é evangélica, então eles estavam querendo acelerar as coisas também por questões religiosas e tudo mais. O meu irmão não é religioso, não era. Mas ele queria muito, porque ele achava a Fernanda o sonho da vida dele, assim, todos os princípios, a forma como ela levava a vida e tudo mais. A Água Comor, eu preciso de mais água. A Água Comor, eu preciso de mais água. A T-3-3, vai acabar a água, vai acabar a água aqui. Você sabe o número de vítimas que tem aí nesse avião, o número de passageiros? Confirmado pela torre, 170 passageiros. Eu achei estranho um acidente em Congonhas, mas fiquei meia atordoada, liguei para o meu irmão, que a empresa que ele trabalhava era do meu irmão. Meu irmão falou para mim, não, Estela, é um avião. Não, Estela, não é nada, não. Tudo bem, eu liguei para o meu filho. O meu filho atendeu e falou, mãe, mas por que você está preocupada? Eu falei, porque o chuteiro estaria voltando. Que hora ele ia voltar? Eu falei, está na hora de ele estar voltando, carinho. Ah, mas eu não vi nada. Deixa eu entrar aqui na internet. Ele entrou e falou para mim, mãe, é um avião pequeno, um avião de carga. Mas mesmo assim, sabe, eu fiquei assim, ansiosa. O meu filho, falando comigo, falou, do nada, ele falou para mim, mas eu vou aí ficar com você. Sabe, é uma coisa assim, bem, não tinha o hábito de fazer isso, nada. E ele veio. E meu irmão também. Quando começou, ele estava no clube, quando ele começou a ver as notícias, ele foi até a empresa e viu o número do voo. E sabia o horário. Aí, o meu filho do meio, na época ele morava nos Estados Unidos. Ele ligou, ele nem atinou quando o irmão atendeu o telefone. Ele falou, nossa, cara, você viu o acidente em Congonhas. Nessa altura do campeonato, já devia ser umas oito horas da noite, o Carlinhos falou para o Tato. Tato, tem uma grande chance do chutar no voo. Aí, ele enlouqueceu lá. Meu marido na praia não sabia. O Carlinhos, que falou para o Tato, depois o Carlinhos olhava para mim e falava, mãe, ele está gritando o que eu faço. Meu Deus, olha, eu não sei como eu sobrevivi, tudo aquilo. E aí, foram chegando as notícias, que se confirmou mesmo, já era uma hora da manhã. Mas, a gente ligava para o celular dele, dava a caixa postal. E ele era uma pessoa que você ligava, ele podia não atender na hora, mas, dois, três minutos depois, ele retornava a ligação. Meu marido só ficou sabendo no dia seguinte, porque eu queria, na hora, que avisassem ele, que avisassem o meu primo, que ele estava na praia com o primo meu. E o Carlinhos falou, não, eu vou buscar, eu vou buscar, e aí você começa a não ser dona de mais nada. Todo mundo faz o que acha que tem que fazer. E no dia seguinte, o Carlinhos ligou para ele. Foi aquela noite de angústia, né, para se confirmar, aquela tragédia. E ele está, o pessoal, naquele voo. E, naquele dia eu tinha futebol, eu jogava toda terça e quinta. E naquele dia, então, era uma terça-feira, e eu estava em casa, me preparando para o jogo. Aí, o namorado liga. Beto, a Madalena já ligou? Não, eu estou estranhando, que demorou tanto o voo dela. Daí ele falou, tu está com a TV ligada? Não, liga a televisão, está dando que Congonhas está em chamas. Aí foi tudo muito rápido, né, porque eu corri, liguei a televisão, até então era uma aeronave que tinha, alguma coisa tinha acontecido, como a gente não conhecia Congonhas, só ela que eu conhecia, aí, aquele tempo, na verdade, o tempo passou, mas para nós fomos que fosse apenas uns minutos, até que apareceu que era a aeronave que veio de Porto Alegre, e também o horário. Nem sequer o número do voo eu tinha em mente, porque a gente não guardava isso, a gente guardava a hora. Aí, quando a gente realmente entendeu, até que era a Madalena que estava ali, aí, passou um tempo que a gente não percebeu. Sabem assim, ó, passou duas horas, esse barulho não dava, passou duas horas, a gente não... Era segundos para nós. E quem recebeu a notícia, isso já era uma e pouco da madrugada. Nós não sabíamos o que fazer. Daí, veio uma ligação muito estranha. Antes, mamãe, antes, aconteceu assim, ó. A gente viu na televisão que os familiares estavam se dirigindo ao aeroporto, né. Aí, está um familiar, está um sobrinho nosso, disse, vamos lá, então vamos. Aí, entramos no carro, nós quatro. Eu, o sobrinho da Tere, e o namorado, nós três. Tinha mais uma pessoa junto, também não me recordo disso. Aí, no caminho, a Suelen, a nossa filha mais nova, eu só quero, assim, ó, fazer um comentário separado. As três, a Madalena faz 3 de dezembro, a Terezinha faz 4 de dezembro, e a Suelen, 5 de dezembro, aniversário. Ela tem diferença de quatro anos. Então, a Suelen tinha 16 anos na época. Uma Madalena tinha 20, a Suelen tinha 16 anos. Aí, ela ligou, disse, pai, a Tân ligou e disse para nós, assim, ó, que a mãe não teve o óbito. E nós sempre fomos, nós quatro, sempre fomos muito unidos, nós vamos continuar unidos, mas só nós três aqui na Terra. Nós temos para 16 anos, acho que ela estava meio fora, né, mas ela foi muito, a Suelen foi muito, teve muita calma e muito forte naquele momento. Aí, acho que por que ela escolheu mais a área da saúde? Naquele tempo, ela já estava se encaminhando, mas, assim, decidiu saúde. E, então, foi que a gente estava já no caminho do aeroporto, voltamos daí para casa, porque não adiantava ir. E ela falou assim, ó, e a Tân comentou assim, ó, que a Madalena teve o óbito e amanhã de manhã, até 5 horas da madrugada, vai ter, então, um voo para São Paulo, se vocês quererem ir. Só. Foi muito, muito cruel o modo que foi... Como foi dado. E foi demorado muito, não poderia ter demorado tanto tempo. O acidente ocorreu às 18h49, e isso foi passado, para nós já era uma hora da madrugada, então se passou a São Sinta mais que seis horas. Entendi assim, depois a gente ficou sabendo que teriam que ter colocado no máximo em duas horas, porque foi muito sofrimento para todos os familiares durante todo esse período. Quando eu voltei do teste, fiz o teste, deu tudo certo, eu ia ter que aguardar o resultado, eu voltei para casa, era perto das duas da tarde, fui pegar meu almoço para fazer, chamei meu amigo que é japonês para ir para casa, para ver se ele queria almoçar também, e nisso eu entrei no computador para ver, e eu vi que tinha uma lista de pessoas que a TAM tinha relacionado, de funcionários tanto do prédio quanto do acidente, quanto do avião. E eu procurei para ver se o nome do meu amigo estava lá, o Fábio. Hoje em dia eu nem tenho contato mais com o Fábio, mas assim, foi uma pessoa que marcou por conta disso. E eu fui até o Fábio, não vi o nome dele, fiquei tranquilo, eu não ia até o R procurar o nome do meu irmão, jamais, nem sabia que o meu irmão estava em Porto Alegre. Só que o que me chamou a atenção foi a minha irmã, está online no Messenger, na época, no MSN, e estava online, aí eu chamei, Ari, está tudo bem? e ela respondeu, oi, você pode falar? Aí eu posso, mas está tudo bem? Para mim era estranho, duas horas da manhã, o Arthur tinha quatro anos na época, que é o meu sobrinho, afiliado do meu irmão, eu falei, nossa, estranho, ou o Arthur está doente, ou a minha irmã, sei lá, está fazendo o trabalho, enfim. Aí ela sumiu, ficou um tempão sem falar nada, eu continuei fazendo o meu almoço, e aí ela chamou de novo, Edu, você está aí? Eu estou. Ela, você pode falar? Posso. Ah, vamos falar pela câmera, então. Aí eu, nossa, Ariane, o que foi? Você está me deixando preocupado. Então, eu preciso falar com você, eu quero que você tenha calma, sabedoria, e a gente precisa falar. Nisso, ela aparece, porque até então só estava eu na câmera, ela apareceu na câmera, estava o meu primo Marcelo em casa, que não tinha o porquê estar na minha casa, e aí ela começou a tentar falar, só que o choro e tudo mais, aí ela falou, eu não sei se você viu, teve um acidente aqui no Brasil, de um avião, e o Rogério estava no voo. Nesse momento, o meu irmão já estava confirmado como um dos passageiros do voo, e aí eu não lembro muita coisa, porque o que eu lembro muito é da minha irmã me falar que eles lá aqui do Brasil me viam pela câmera, eu gritando, jogando as coisas na parede, e eu não queria acreditar. Nisso chegou o meu amigo japonês, e na hora você esquece, eu perdi o rumo, e ele perguntava o que foi, eu falava, meu irmão morreu, e eu não sabia falar aquilo em japonês, eu não lembrava, não conseguia falar, e eu apontava para a televisão, que estava passando toda hora também, e falava para ele, meu irmão, meu irmão, aí ele, o que tem esse irmão? e coitado, ele não estava entendendo nada, e aí foi aquele baco, aí eu voltei para o computador e falei, Ariane, você ainda está aí? Ela falou, eu falei, mas como que isso aconteceu? Aí aquilo, que você fica procurando o porquê, aonde, a negação, e aí eu não tinha a proporção do que era o acidente, eu não sabia de nada, eu só pensava, mas o que vocês querem de mim? vocês precisam de dinheiro para fazer velório, o que vocês precisam, eu não sei, o que que faz, eu nunca tinha perdido ninguém na minha vida. E, no dia seguinte, pediram para ir para o IML, para fazer, colher material, para fazer o DNA. graças a Deus, eu ainda tive sorte, porque ele foi, uma das pessoas identificadas, rápido, porque nós enterramos ele no domingo, o acidente foi na terça, no sábado ele foi identificado. E aí veio aquela coisa toda, que eu não sei nem como eu sobrevivi, que estou aqui contando. Então, nesse voo, no dia, 18, 18 de julho de 2007, aquele voo que era para sair às 5 horas da manhã, ele saiu às 9 horas, também foi um martírio aquilo, ficou, e estava cheio de familiares, mas eu não conhecia ninguém, ninguém se conhecia. A gente ficou, e nem ficou se conhecendo ali, porque ninguém sabia o que falar. E, nesse voo, foi dado uma torradinha, uma torradinha, para comer, e eu passei essa, uma hora e vinte, a gente foi para Guarulhos, porque com Goiás não tinha como até risar, e eu fiquei uma hora e vinte, comendo essas duas torradinhas. Então, eu passei esse tempo todo, eu me lembrava de um filme, que a pessoa estava lá na masborra, enfim, ela tinha que comer, o que aparecia, qualquer bicho que aparecia, ela tinha que comer, para se manter forte. Na minha cabeça, parecia assim, eu tinha que comer aquelas torradinhas, que eu tinha que ficar, me sentir forte, pelo que ia acontecer, pelo que vinha em frente. e os dias que sucederam assim, aquele voo foi horrível, e os dias que vieram foram pior ainda. Ficamos vinte e cinco dias, esperando até que desçam assim, a gente achou que a gente não ia conseguir mais nada, da Madalena, porque ela foi a cento e oitenta e cinco. Ela foi, vinte e cinco dias, que tivemos que esperar, para ser identificada. isso foi uma tortura. Foram dez dias, que reconheceram o corpo dele, mas, talvez fosse reconhecido antes, só que a gente, como família, a gente demorou para fazer os processos. Então, quando eu voltei para o Brasil no domingo, na segunda-feira, que a gente falou, não, vamos lá, para a gente ver o que tinha acontecido. O início já tinha passado sete dias. Aí que a gente levou a chapa do meu irmão, que a gente fez a coletagem do sangue, para fazer o exame de DNA, que a gente fez o descritivo, de como era o meu irmão, porque até então, ninguém da minha família tinha feito, todo o contato que a gente tinha, era por telefone, ou algum tio, primo nosso, que tinha ido lá. A gente entrou na sala, era um cheiro forte, de queimado, de querosene, era um cheiro muito forte. E eu me lembro que eu entrei na sala, a sala era nessa direção, do lado esquerdo, assim, o quarto ou quinto pacote, tinha fotinho do meu sobrinho, de um ano, que é a mesma foto que eu e ele, tinha na carteira. E aí eu olhei para a sacolinha, e falei, Ariane, o Arthur, e foi aí que caiu também a nossa ficha, de que realmente o Rogério estava no voo, que a gente não tinha mais esperança, nenhuma, assim, de que ele estivesse vivo. Eu tive três filhos, eu era para ter um monte de neto, eu tenho três netos, estou sozinha. Ah, foi no dia das mães, nossa, eu me senti assim, primeiro, parecia que todas as veias dentro de mim iam estourar. mas apareceu a mana, com a mão com o Arthur, outro que também estava no acidente. E a mana, como a gente chamava ela, ela pediu, mãe, eu quero que tu borda os nomes, de todos, 199 nomes, em ponto cruz. Eu não podia negar isso para minha filha, mas de jeito nenhum. Eu só não sabia o que comprar em tecido e em cores. Então, eu achei assim, sete cores, vamos dizer chacra, sete cores. Não, não foi isso. Até eu descobri que cada um escolheu a sua cor. Quando eu puxava a linha e nosava, até eu descobri que não era essa cor, eu pegava outra. até está certo. Ou escondia uma agulha, eu perdi a agulha. Eu levantava, fazia outra coisa, quando eu voltava, eu achava a agulha. E assim, levei dois meses para bordar esse quadro, dos 199 nomes. Mudou, porque como a gente, eu principalmente não tinha aquela imagem do pai, nem do irmão mais velho mais, eu me cobrei muito disso, de ser o homem da casa, de ser a pessoa que cuida da mãe e da irmã, de ser a pessoa que seria o porto seguro da família. Me arrancaram, sabe, me arrancaram uma pessoa amada, querida, um filho da tua casa. parece que tem um freio, a alegria da gente. Os abraços gostosos que ela teve, saudades, levantava de manhã, bem, sua mãe, isso nós não temos mais, isso falta. Junto a isso, eu digo assim, que eu respiro o ar, que a nossa filha respirava. E estou super feliz, realizado, acho que eu estou no melhor momento. Eu não quero, tipo, ter essa prerrogativa do meu irmão, sabe, do tipo, ai, vai acontecer alguma coisa, não. Estou muito bem, já tenho uns dois anos, e assim, pretendo continuar. fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo, E ainda assim me rei, doites das surreiras, se a cruz pensada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até, e o mundo pode até, fazer você chorar. Agora, passado 11 anos, dessa tragédia, a gente teve a grata surpresa, de reunir todos os familiares, que estão espalhados pelo Brasil. E com a presença do Padre Marcelo, e do Bispo Dom José Negri. Então, apesar de toda a nossa tristeza, toda a nossa luta, a vida segue. A gente também agradece, os 20 aninhos dela, foram demais, né, e a gente leva isso no coração. E hoje aqui, com esses anjos, ai, ele está aqui, com certeza. Não tenho mais palavras. Esse ano, ou 11 anos, foi uma missa, foi um pouco mais intimista, né, para a gente. Ano passado foi um evento maior, por conta dos 10 anos. E, hoje foi um dia mais assim, para ver as pessoas, para relembrar esse momento. O dia 17 cai numa terça-feira, que foi exatamente o dia da tragédia. Deus é amor, a sua imagem e semelhança, com o dom de amar. Quando nascemos, já chegamos a este mundo, com um grande patrimônio de amor, guardado, muito bem guardado, no coração da nossa mãe, do nosso pai, dois bancos seguros, de confiança máxima. Ah, e dos avós também. Assim, começamos a vida, com relações humanas de amor, sendo a moeda de troca, o sorriso, o abraço amigo, a mão que afaga, a palavra amiga. E o nosso patrimônio de amor vai crescendo, outros bancos de amor são fundados, quando chegam os irmãos, com os tios, os primos, a família, esse grande pilar da sociedade. Depois começam as relações com o mundo, com os amigos, e o patrimônio de amor vai crescendo, aplicado em vários bancos do amor. Aí conhecemos pessoas especiais em nossas vidas, com as quais as relações de amor são especiais e crescentes. Com essas pessoas nos casamos, e os investimentos dão um grande lucro com a chegada dos filhos, quando o nosso patrimônio de amor cresce muito, e novos bancos de amor são fundados. Assim seguimos nossas vidas, e percebemos que quanto maiores as relações de amor, mais felizes nos sentimos. Assim é o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Jesus nos disse, Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Quando perdemos uma pessoa que amamos, é o que nós vivenciamos, perdemos um grande patrimônio, um patrimônio de amor. E a prova de que o amor é que nos faz felizes, fica muito claro nessa hora da perda, porque ficamos com uma enorme tristeza. O nosso banco de amor quebrou. Não recebemos mais o sorriso, o abraço amigo, a palavra amiga. Ficam apenas as lembranças e uma enorme saudade. Jesus também veio ao mundo para nos trazer a esperança de, ao deixarmos esse mundo, podermos continuar ao lado de Deus Pai, o nosso Criador, cercados de amor para sempre. Assim acreditamos que os nossos amados estão iluminados e estão sempre nos iluminando. Eles refletem o amor de Deus Pai, nosso Criador. O nosso amor por eles continuará para sempre, guardado em nossos corações, até a hora em que nós também partirmos ao encontro deles e de nosso Pai. O nosso Criador é muito bom. Espere a gente que não ele ничего